Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje temos uma super novidade para contar para vocês. Uma novidade muito boa, por sinal, de uma conquista nossa e toda conquista a gente gosta de estar trazendo aqui para vocês, de estar mostrando e compartilhando com vocês, né? Quem já vem nos acompanhando há um bom tempo, já viu que uma das primeiras conquistas, depois que chegamos em Portugal, já foi conseguir logo os documentos, nosso emprego, nosso apartamento, né? E agora mais uma conquista e vamos mostrar ela agora para vocês, tá bom? Então pessoal, a apresentação da novidade vai ficar por minha conta, beleza? Vamos lá! E é pessoal, a Marina eu já conquistei há mais tempo. Nossa nova conquista, nosso carrinho. E é isso galera, compramos o carro esses dias e resolvemos trazer ele aqui para vocês. em primeira mão. Em primeira mão. Depois de um bom tempo, procurando e tal, estava aparecendo algumas coisas, mas alguns problemas, outros... Muito caro, acima do nosso orçamento. Acima do nosso orçamento. E finalmente achamos esse daqui, que casou bem com a necessidade. Um bom custo-benefício, né? E assim, o que mais a gente gostou do carro é porque, além de estar dentro do nosso orçamento, não foi um valor bom, não foi tão alto, o carro está bem conservado, bem cuidadinho para o ano dele e supri nossa necessidade totalmente, né? Para quem estava a pé há alguns dias, né? Agora vamos fazer mais aventuras, mais vídeos para vocês. E se você está curioso para saber o valor do carro, eu vou deixar aqui para vocês, certo? Primeira mão, vou mostrar aqui um pouquinho do carro para vocês. Bom pessoal, está aqui o carro que a gente comprou. É um estilo carrinha, certo? Que é aquele mais compridozinho. É... É básico ele. Tem... Mais ou menos. Ele vem com petro-solar. É... Ele é vidro elétrico. Entendeu? É bacaninha. Bem... Espaçoso de bagageiro. Cabe muitas malas quando for viajar. Cabe... Cabe... Cabe tu toninho aí, né? Cabe, uma todinha. E basicamente é isso, galera. Ele veio com... Alarme. Então pessoal, é... Outra coisa que eu esqueci de contar para vocês. É um carro da Honda. É... Motor 1.3. É... É bom. O suficiente. Não... Não é tão fraco. É... Como eu falei, a questão da demora para... Na pesquisa. Eu rodei muito. Vários sites. Em algumas lojas. Eu fui. É... Sites que eu usei para pesquisar. É... É... Stand virtual. Pesquisei nele. É... Piscapisca. www.piscapisca. É... OLX. Pesquisei bastante. Facebook. Facebook. Então... Nem se fala. É... Grupos no... No Facebook. Usei tanto o marketplace como os grupos para... Procurar para ver se tinha alguma novidade e tal. E consegui achar esse daqui na OLX. Depois de muito tempo de pesquisa. E... É isso pessoal. É... Agora falando aqui para vocês do valor. O carro custou 1.100 euros. É... O rapaz ainda deu um descontozinho. Por conta que... É... Vai ficar comigo a questão de... De... Transferência. Inspeção. Vai ficar tudo comigo. Que ele ainda deu um descontozinho para mim. Poder pagar isso aí. E então pessoal. Fala aí para mim aí. O que vocês acharam do preço. Certo. Vou mostrar um pouquinho mais o painel aqui do carro para vocês. Que... É... Eu acho bacana. Esses detalhezinhos. Certo. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui pessoal. O que eu acho mais bacaninha é... Essa estruturazinha. Na cor de madeira. É... Um detalhezinho que... Eu particularmente... Achei incrível. Então pessoal. Esse é o nosso carrinho. Prazer. E assim. Para a gente. Além de ajudar bastante. É claro. Nas viagens. Nos passeios. Que... Vai realmente ajudar. Também vai ajudar muito no nosso dia a dia. Por conta de mercado. Né. Porque... Agora a gente vai poder fazer umas compras maiores do mês. Porque antes a gente não fazia. Fazia só de semana. Devido a grande quantidade de coisa para trazer. A pé não era legal. Por mais que o mercado seja perto de casa. Mas... Não... Não tinha como né. Então agora a gente vai poder fazer isso. Vai ajudar muito. Né. Além de contribuir muito com os nossos passeios. Para a gente estar trazendo aqui para vocês. Mais vídeos. Mais conteúdos. E pessoal. Se vocês gostaram do nosso carrinho. Curte o vídeo. Tá bom. Se vocês gostaram do preço dele também. Curte o vídeo. E conta aqui o que vocês acharam dele. Se vocês acham que foi caro. Que foi barato. Se valeu a pena. Né. E... Só lembrando pessoal. Que ele foi mil e cem euros. Né amor. Isso. Mas... E o salário aqui em Portugal. É setecentos e cinco euros. É setecentos e cinco. Não vão pensar. Não vão atrás de converter. Vai ter assim. Ah o carro custou. Seis mil reais. Não. Não é convertendo né. Não é convertendo. É. A gente ganha em euro. Então. Esse foi o valor do carro. Né. Querendo ou não. Vamos lá. Com menos. Menos de dois meses. Menos de dois meses. Menos de dois meses de salário. A gente consegue comprar um carrinho bom aqui em Portugal. Né. Porque esse aqui. Pra gente. Supra necessidade. E está. Funcionando perfeitamente. Ah. Esqueci também. Dos extras que ele tem. Ar condicionado. Gelando. Vidro elétrico. Né. Funcionando perfeitamente. O vidro elétrico. É nos quatro vidros. Nos quatro. Né. O teto você já mostrou. No. Acho que. Só mostrei de cima. Tem teto também. Teto funcionando. Tudo direitinho. Só aprender a mexer. A gente vai para Marinha sair. Não. Sai lá fora. Depois eu faço um vídeo para vocês lá em cima. Então pessoal. É isso. Viemos mesmo só compartilhar essa conquista com vocês. Estamos muito, muito, muito felizes. De verdade. Né. Até mais, pessoal Até a próxima